Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está reunido aqui nessa sexta-feira chuvosa e fria em São Paulo para fazer o lançamento de uma pesquisa muito interessante chamada As Classes Trabalhadoras. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está presencialmente aqui com a gente e também agradecer quem nos acompanha online pelo Zoom. Essa é uma iniciativa do CASB, o Centro de Análise da Sociedade Brasileira que foi criado em 2023 por quatro fundações partidárias a Fundação Perseu Abramo, a Fundação Lauro Campos Marielle Franco a Fundação Maurício Grabois e a Fundação Rosa Luxemburgo. A gente criou o CASB com o objetivo de entender as transformações correntes da sociedade brasileira e também bastante interessados em compreender o fenômeno da resiliência do eleitorado da extrema direita e como isso também tem se repercutido nas transformações da própria sociedade. A pesquisa, as classes trabalhadoras, ela está no bojo dessas iniciativas que a gente vem realizando conjuntamente e que envolvem também a produção de relatórios temáticos, a realização de debates, entrevistas, um conjunto de realizações que procuram contribuir com a análise da sociedade, mas também com a busca de oportunidades e desafios para um grupo de fundações e partidos políticos que se colocam a favor da ampliação de direitos e da construção de uma sociedade mais democrática. A gente está aqui com os queridos e as queridas convidados para debater um pouquinho mais os resultados dessa pesquisa, logo mais a gente vai subir também a versão que a gente tem aqui impressa nos nossos sites, as páginas das fundações, e antes de iniciar aqui o nosso debate, eu queria convidar os representantes das fundações para uma pequena saudação inicial de cinco minutinhos e que viessem aqui na frente e pudessem apresentar um pouquinho o papel das fundações. Vamos começar com o diretor da Fundação Perseu Abramo, Carlos Henrique Arabi. Poderia vir até aqui? Sim, por favor. Cumprimentar todas, todos, agradecer a presença e salientar que nosso objetivo é expandir esse esforço de conhecimento para diversos movimentos, para esse campo fundamental de forças, que são as forças democráticos populares que elegeram Lula, especialmente o nosso partido, o PT, mas todos os outros partidos e todas as organizações que fazem parte desse campo. também cumprimento as fundações, obviamente, a confiança da Fundação Perseu Abramo nesse trabalho, em nome do Paulo Okamoto, e as fundações do PCdoB, do PSOL e do D-Link, que sem isso não seria possível nós criarmos um esforço como esse e fazer chegar, e principalmente fazer chegar esse esforço a quem mais interessa, que são os milhares de ativistas, de formuladores, de pessoas que estão numa luta enorme no Brasil, mesmo fora do Brasil, pela democracia. Então, esse é o sentido. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu queria aproveitar também e chamar o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, para uma saudação inicial aqui à turma. Muito obrigado, Paulo. Passando, então, a palavra para o Daniel Angelim, da Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Bom, também dá boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite, a recepção sempre calorosa aqui na Perseu Abramo, a gente tem as comidinhas, que é sempre legal. Não, acho que o Carlos falou bastante bem, não quero mais repetir, então, queria abordar, na verdade, o tema da apresentação que a gente vai fazer agora, da pesquisa, dos cadernos que vão estar disponíveis, que mostra também um pouco das escolhas políticas que fez o CASB no último período. Essa pesquisa sobre a classe trabalhadora, na verdade, ela é um tema recorrente no CASB. A gente avaliou e continua avaliando como um elemento estratégico na disputa que a gente está fazendo, porque a gente, felizmente, venceu o Bolsonaro nas urnas em 2022, só que a gente está vendo agora nas disputas eleitorais das prefeituras e também no dia a dia, como o bolsonarismo permanece vivo e como tem trabalhadoras e trabalhadoras, que a gente avalia que não ganham nada com o bolsonarismo, que continuam como entusiastas dessa plataforma política neoliberal, radical, autoritária. Então, o CASB, as organizações que estão construindo o centro de análise, os partidos políticos que estão envolvidos e outros também aliados, entendem que isso é um campo em disputa. Então, saber, mapear, entender o que está na cabeça dos trabalhadores e trabalhadoras, formais e informais, que foram pesquisados aí, tão brilhantemente, conduzido pela Perseu Abramo, na pesquisa inicial, entender como eles estão se comportando, a gente vê como estratégico para justamente não só disputar o voto, mas também a consciência dessa classe, entender o que eles estão, nesse momento de 2024, pretendendo, querendo, se querem estar na informalidade, se não querem, tudo é uma discussão super válida, a gente quer contribuir para esse debate mais amplo. Então, eu, representando aqui o PSOL e representando o Lauro Campos e Marielle Franco, vou continuar insistindo que seja um tema recorrente no CASB, que eu acho que a gente faz uma contribuição estratégica para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. A gente vai ouvir hoje o sindicalista, o meu amigo Rafael, acho que vai falar aí, que representa, inclusive, trabalhadores de todas as Américas. Então, vai poder falar para a gente o quanto é importante o Brasil, e estratégico o Brasil, e os trabalhadores e trabalhadoras na construção e no mundo que a gente quer, né? Então, acho super válido e queria saudar aí o lançamento desse debate, desse documento que vai ensejar o debate. Então, vamos participar aí ativamente e parabéns a todos e todas. Obrigado, Daniel. Eu queria aproveitar e chamar agora a Fernando Garcia, da Fundação Maurício de Arabois. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui vendo essa pesquisa sendo lançada. Eu tive o privilégio de ver uma versão inicial há um ano, eu acho. Acho que estava o Matheus, estava a Jordana. E ali já dava para ver que não estava terminada, mas ali a gente já via que seria um... Já era um grande trabalho, né? E o resultado final só veio a mostrar que essa sensação era correta. Trago aqui o abraço da direção da Fundação Maurício de Arabois, do presidente Walter Sorrentino, que não pôde estar aqui, mas provavelmente está assistindo e saberá dos... Vai conhecer a pesquisa final e tudo mais. mostrar que eu acho que essa frente de fundações é um negócio muito interessante, né? Essa pesquisa eu acho que deve mostrar como exemplo que a gente deve ter outras pesquisas. É uma pesquisa muito importante por conta de o Brasil estar passando por mudanças muito radicais. 20 anos atrás, 30 anos atrás. Se alguém dormiu 30 anos atrás e estiver acordando agora, não vai reconhecer o mundo. E quem dormiu hoje e acordar daqui 30 anos também não vai reconhecer o mundo. Essa pesquisa vai mostrando alguns meandros dessas modificações, que eu acho que a gente deve prestar atenção, entender essas mudanças e também utilizar dessa pesquisa para poder compreender o chão da vida, o chão do povo brasileiro, dos trabalhadores, que estão sofrendo muito essa crise civilizacional, os problemas que estão tendo entre nações, o ambiente de guerra, a crise de 2008, que não foi ainda solucionada por completo, a crise depois da pandemia e todo esse momento de grandes mudanças que o mundo está vivendo. Chega por aqui. Eu também estou muito curioso para ver os comentários sobre a pesquisa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. E para completar, gostaria de chamar Andrés Ben, diretor da Fundação Rosa Luxemburgo. Olá, boa tarde a todo mundo. Normalmente, um grande prazer estar aqui e quero agradecer mais uma vez que estamos convidados e nos sentindo muito em casa aqui na Fundação Pérsio Abramo. é realmente sempre um recebimento muito... E é muito importante que temos esse espaço para realizar o trabalho que estamos fazendo em conjunto. Também, em nome de toda a Fundação Rosa Luxemburgo, quero expressar meu agradecimento e também orgulho por parte da Fundação Rosa Luxemburgo que podemos fazer parte dessa iniciativa, que é uma iniciativa bastante brasileira e, ao mesmo tempo, é uma iniciativa internacional onde a gente está trabalhando um tema que afeta todo mundo do ponto de vista dos movimentos e das fundações e de partidos políticos na defesa da democracia. Isso é muito importante. Esse microfone, estou mais perto? Ainda queria dizer, é uma pesquisa brasileira, da realidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, também já tem os seus impactos internacionais. Eu lembro, nos últimos meses, comentei com várias instituições, ativistas, pessoas na Alemanha, sobre essa temática que a gente está trabalhando nessa pesquisa. E o interesse foi imenso. Isso mostra que, muitas vezes, quando a gente trata desses temas de extrema-direita e essas modificações, que a gente está só olhando para eles e começando a ver e a atuar olhando para eles. Isso é certo por um lado. Por outro lado, claro que não está certo, digamos. Nós temos o nosso próprio trabalho e, digamos, se vamos mudar alguma coisa, é através das nossas atitudes, nossas propostas. Nesse sentido, a gente vê que essa pesquisa nos mostra onde está o potencial de transformação e de mudanças da realidade para enfrentar essa extrema-direita, essas mudanças que eles estão promovendo, sem simplesmente olhar para eles. Olhamos para as nossas propostas, para as coisas que a gente tem às esquerdas, para a oportunidade, nos conta que um certo problema sempre é a comunicação. Temos boas propostas, mas as pessoas, para quem devem chegar às propostas, às vezes não chegam pela dificuldade de comunicar, de fazer transparente o que a gente tem a oferecer. Eu acho que essa é a grande importância desse estudo, porque mostra que as nossas propostas estão muito bem-vindas, mas às vezes não vistas como tal. Eu vejo que a gente está com uma boa contribuição nesse desafio e agradeço novamente que todas as fundações, juntos com muitas outras pessoas, trabalhando, desejo para nós muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Andréas. Eu não havia me apresentado no início, já faço agora. Eu sou Jorge Pereira, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. E pelas falas iniciais, a gente pode ter uma impressão de que vamos ter um debate bastante interessante. Eu queria dizer, antes de mais nada, que essa pesquisa envolveu uma etapa quantitativa e uma etapa qualitativa, que a gente se debruçou bastante na discussão dos dados, na análise dos resultados que a gente foi encontrando, e que uma das nossas questões fundamentais ao longo do desenvolvimento de todo esse projeto é fazer uma investigação que não se limitasse somente a entender a realidade em transformação que a gente está vivendo hoje. Essa é uma pesquisa comprometida, interessada. Interessada com uma agenda de defesa de direitos, uma agenda de transformação social, uma agenda de construção de uma nova hegemonia que aponte para mudanças mais radicais na sociedade. Agora, nem sempre as linguagens, os sentimentos, as aspirações conferem, correspondem com as nossas linguagens, aspirações e métodos. Entender esse diálogo, como essa recepção também se dá num projeto que envolve campos políticos e como isso repercute numa classe trabalhadora que cada vez mais está em transformação, também é um dos nossos desafios nessa pesquisa.